Música Nesta ronda policial, Ministério Público e Polícia Civil desencadeiam operação contra fraudes em Araraquara. A ação está acontecendo nesta manhã e tem o objetivo de se juntar provas e investigações que já vêm sendo feitas há algum tempo. São pelo menos quatro mandados. Ainda são poucas as informações sobre a operação contra fraude que o Ministério Público do Estado de São Paulo e a Polícia Civil realizam nesta manhã de quinta-feira em Araraquara. O portal RCA apurou que estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em lugares que já vinham sendo alvo de investigações por falsificação e até mesmo pela utilização de documentos públicos. Para o Ministério Público, o aumento é de se obter dados que comprovem de fato a prática dos crimes apontados, uma falsificação e o uso de documentação pública. Alguns apontamentos já foram feitos com a inserção de dados falsos, a advocacia administrativa, tráfico de influência, formação de quadrilha culminando com a lavagem de dinheiro. É provável que no início desta tarde, ainda de quinta-feira, uma coletiva de imprensa, onde então serão informações completadas para que a operação que vem sendo efetuada possa vir a público. E, evidentemente, isso acontecendo, com certeza você será sempre bem informado. O motociclista morre após ser atingido por Peugeot. O motorista do carro foge. Equipes de socorro tentaram por mais de uma hora realimar a vítima. Contudo, ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O motociclista de 33 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira, no bairro Santa Felícia, em São Carlos. Segundo o apurado, a colisão ocorreu no cruzamento das ruas Cid Silva, César e João Teixeira, onde Éder Roberto Pereira da Silva foi atingido por um Peugeot. De acordo com os vizinhos, no carro estavam dois homens com aparência de adolescentes. Mas, por enquanto, não foi possível confirmar essa informação, nem em qual das ruas o motociclista transitava. Com o impacto, o motociclista foi arremessado à distância e caiu na calçada. Os populares acionaram o SAMU e uma unidade de suporte básico, que foi a primeira equipe a chegar ao local e prestou os primeiros socorros à vítima. Deu esse atendimento inicial. Devido à gravidade, a unidade de resgate e a unidade de suporte avançado, USA, foram chamados. Por mais de uma hora, as equipes tentaram reanimar o motociclista, mas ele não resistiu e morreu no local. Os dois homens que estavam no Peugeot não aguardaram a chegada da Polícia Militar e deixaram o local correndo, alegando que a documentação do carro estava irregular. Policiais militares isolaram o local e assinuaram a Polícia Científica. Mas essas informações a gente agradece. Uma colaboração com o portal São Carlos agora. Casal de sitiantes tem casa invadida por bandido armado com faca em Boa Esperança do Sul. Apesar de ter atuado sozinho, o bandido fez a cabeça das vítimas, dizendo que eram vários os criminosos ao redor do sítio. Um casal foi surpreendido na casa em que reside, em zona rural, no município de Boa Esperança do Sul, na madrugada desta quarta-feira. Segundo consta em boletim de ocorrência, o bandido entrou pela porta do fundo da casa, localizado em um pequeno sítio naquele município, por onde também fugiu após a prática do crime. O casal dormia quando foi surpreendido, já com o bandido no interior da residência portando uma faca, fazendo ameaças, dizendo inclusive que o local estava rodeado por criminosos e que as vítimas não deveriam reagir. E, em todo instante, dizia que queria dinheiro, que era mantido em casa. A mulher diz que tinha R$ 20,00 em uma bolsa que estava em cima de uma mesa na cozinha. O bandido pegou a bolsa, revirou totalmente, jogando vários documentos ao chão, pegando os R$ 40,00 que ela mantinha e ainda um celular fugindo em seguida. A polícia militar foi acionada, mas não localizou o ladrão. O homem, vítima desse assalto, revelou ao militar que, na semana anterior, havia dado carona ao marginal e o reconheceria com facilidade por suas características físicas e o que mesmo seria morador no assentamento Caçoeirinha. O caso registrado pela Polícia Civil vai agora, esta, tentar desvendar este crime. Estes foram os informes da Ronda Policial. Justiça, tchau! Música 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 Legenda Adriana Zanotto